Eu queria te contar sobre o maior projeto da Brainstorm Academy até hoje. Eu não sei se você já ouviu falar da First Class, mas durante esse ano de 2024, de janeiro a julho, eu dei 20 aulas ao vivo pra uma turma de 99 pessoas. Sério, foi um desafio bizarro pra mim, porque eu sou acostumado a entregar aulas gravadas, né, desse jeito que você tá vendo aqui. Só que a experiência foi pra lá de incrível e pra fechar com chave de ouro, a gente ainda fez uma festa de formatura pra essa galera aqui em Londrina, na nossa casa. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí pra você entender o que é a First Class. Pra começar, eu queria dar as boas-vindas pra vocês. Aqui na First Class não existem concorrentes. Olha o nível disso, 99 pessoas. Os alunos da First Class já são a referência desse novo momento. Massa, né? Isso que você viu é só um gostinho do que é a First Class, tá? E essa formação, ela nasceu com um objetivo muito claro. Quando a gente tava criando ela, a nossa visão era formar as estrelas do audiovisual. E pra isso, só fazer um curso online ali gravado não é suficiente, a gente tem noção disso. Então, nós escrevemos o projeto da First Class em apenas três dias, por mais incrível que pareça. E logo depois a gente anunciou a turma fundadora da First Class. Foram três dias de trabalho muito intenso pra gente projetar todos os encontros, o formato, o conteúdo desses encontros. Mas o mais louco é que logo depois que a gente anunciou a turma fundadora, as vagas se esgotaram rapidíssimo. Os nossos alunos premium curtiram a ideia pra caramba, se inscreveram. E rapidinho a gente já tinha 99 pessoas pra fazer parte dessa primeira turma. Enquanto eu tô te contando isso aqui, eu vou aproveitar pra dar uma limpadinha nas lentes. Que faz um tempo que elas estão paradas aqui atrás, eu precisava deixar 100%. Meu Deus, tem umas aqui que tão até sem a capinha protetora, acho que a galera usou ontem pra gravar, mas não tem problema. Deixa eu aproveitar. Esse aqui não é o kitzinho de limpeza não, peraí. Tá aqui atrás. Pronto. Agora sim, como eu tava dizendo, né? Depois que a galera se inscreveu pra fazer parte da turma fundadora, a gente começou fazendo um onboarding com eles. O que que era esse onboarding? Basicamente, a gente colocou algumas pessoas da nossa equipe, especialmente o pessoal de CX, a Gi, na época a Bruna, a Liandra. E as meninas fizeram uma entrevista com cada uma dessas 99 pessoas que se inscreveram. E o objetivo dessa entrevista era pra gente entender o momento de cada um, quais eram os objetivos que as pessoas tinham a entrar na formação e tudo mais. Inclusive, isso até pautou bastante as nossas decisões com relação ao que a gente ia trazer de conteúdo ali ao longo da formação. E uma coisa bem legal que a gente fez nessa turma fundadora e que a gente vai manter também durante todas as outras first classes, é o que a gente chama de PDI, que é basicamente um documento onde depois que a gente fez a entrevista, né, com cada um dos alunos, a gente escreveu esse documento com aulas, com artigos, com livros que a pessoa precisa ler ou assistir, né, consumir, pra poder alcançar os objetivos que ela tem. Então, por exemplo, tinha pessoas que falavam, ah, meu objetivo é ser um editor de vídeos profissional. Aí, dentro do PDI, a gente tinha lá um direcionamento de cursos que a pessoa tinha que assistir, livros que ela tinha que ler, que iriam ali ajudar ela a alcançar esse objetivo de ser um editor profissional. Isso foi bem legal. E aí, logo depois que a gente fez esse nivelamento com todo mundo e entregou esses PDIs, nós começamos as aulas. Isso foi em janeiro, em janeiro de 2024. A gente fez uma aula inaugural, foi muito legal. E as nossas aulas aconteciam toda segunda-feira à noite. Então, tipo assim... Nossa, isso aqui não tá querendo sair, não, hein? Dá uma manutenção um pouco mais firme nessa lente aqui depois. Mas, enfim, as aulas eram na segunda-noite e, cara, fazer aula ao vivo na segunda-noite, pra mim, foi punk. Por quê? Porque, cara, segunda-noite era o tempinho que eu tinha com a minha esposa. Era quando a gente podia descansar, sair pra ir no cinema e tudo mais. Tivemos que encontrar outros dias pra poder curtir a dois, mas, no fim das contas, valeu a pena. Até ela diz isso, né? Pelos resultados que a galera teve com a First, foi um investimento de tempo que fez todo sentido. E não vai pensando que era aulinha, assim, de coisa de 20 minutos, uma hora, não. Cara, aula de 3 horas. Começava ali, às 15 pra 7. Tinha dia que terminava, 9 e meia, 10, 10 e meia da noite, né? Então, aulas bastante longas, mas que permitiam a gente ter uma troca muito grande, porque eram aulas através do Google Meet, né? Então, a galera tava junto comigo ali, não era só eu transmitindo uma aula. A gente tava conversando, trocando muita ideia, trocando experiências. Mas, basicamente, era tempo suficiente pra galera ter uma mentoria coletiva, perguntar, trocar ideia sobre os desafios que elas estavam passando. E isso fez muita diferença pra muita gente, cara. Eu percebi isso depois conversando com cada um na formatura. E foi muito legal, porque ter esse contato direto comigo, e ter alguém que tá ali pra trazer você pra perto, e fazer com que você queira avançar, sempre faz diferença. Eu sempre gostei de aprender sozinho, só que é fato que quando tinha alguém junto comigo, o aprendizado era mais rápido e mais eficiente. Então, é algo que a galera gostou bastante. E aí, além das aulas, a gente também tinha alguns desafios. Então, por exemplo, rolou um desafio que a galera tinha que fazer uma criação de conteúdo estratégica pra uma determinada empresa. E aí, eles tinham que criar um projeto com as suas ideias, enfim. Como se fosse um tratamento de roteiro mesmo. E eu avaliei projeto por projeto, dei feedbacks, mostrei pra galera ali onde que eles podiam melhorar, que eles podiam fazer diferente. E tiveram vários outros projetos que a galera também foi fazendo. E falando em projeto, no final do curso, rolou um bem legal, que foram os PCCs, né? Os trabalhos de conclusão de curso da turma. Onde eles tiveram que fazer um vídeo num formato que eles aprenderam a construir ao longo da nossa formação. E que eles puderam usar no portfólio deles depois. E, inclusive, a gente teve a exibição desses vídeos na nossa festa de formatura. Foi muito da hora. Ao longo de todo esse período, cara, o grupo do WhatsApp e da First Class tava bombando o tempo inteiro. Porque eu sempre incentivei isso deles, sabe? Acho que é muito importante quando a gente tá fazendo um curso em grupo ou coisa assim, a gente aproveitar esse networking que gera ali dentro. Gerou muitos frutos ali, porque teve gente que contratou pessoas do grupo pra trabalhar junto. Teve muito job rolando entre os próprios alunos. Eles sempre tirando dúvidas um com o outro. Compartilhando os desafios. O grupo tá ativo até hoje, tá sempre bombando lá de novidade e tal. Mas, no final, o que a gente fez? Como a gente sabe que muita gente se esforçou pra caraca ao longo do curso, a gente resolveu premiar. A gente premiou os três melhores alunos que tiraram as melhores notas nos projetos e nas provas. E eles ganharam o cashback da inscrição deles. Então, tipo, a formação saiu de graça pra eles. E um aluno específico, a gente premiou como o grande aluno destaque da nossa formação, que foi o Lúcio. E o que o Lúcio ganhou? Nada menos do que um contrato com a Brainstorm Academy no valor de 30 mil reais. A gente ainda não começou a executar o projeto junto com ele, mas muito em breve ele vai estar trabalhando junto com a gente fazendo um projeto nesse valor. A gente pensou nisso lá no começo pra poder reconhecer realmente as pessoas que se esforçassem e realmente aplicassem as coisas que a gente tava ensinando ali dentro da turma. E deu resultado, cara. Tanto o Lúcio, que ganhou essa premiação máxima, quanto o Leonardo, a Pri e o Lucas, que ganharam os cashbacks e tantos outros alunos que também conquistaram coisas bastante grandes através da First Class, toda essa galera merece reconhecimento. E a gente fez questão de premiar eles. Enfim, eu sei que no fim da formação, cara, a gente recebeu a galera presencialmente aqui em Londrina na nossa casa. Sim! Eles passaram um fim de semana aqui em Londrina e rolaram workshops aqui na sede da Brainstorm Academy. Rolou a nossa festa de formatura que foi num cinema aqui de Londrina. Uma verdadeira festa de gala. Foi absurdo demais a experiência. E no domingo a gente teve até um rolê fotográfico num dos parques aqui da cidade com direito a um tour. Assim, pra lá de especial com essa turma. A gente levou eles num ônibus no estilo daqueles de Londres, sabe? A gente tá em Londrina, né? Nada mais justo. Enfim, foi uma experiência surreal. E cara, eu sou muito grato a cada uma das pessoas que fez parte do que a gente chama de turma fundadora da First Class. Na verdade, eu diria que é muito mais do que uma simples turma. Não é exagero quando eu falo que essa galera se tornou uma família tá ali extremamente conectada e que não é só a turma fundadora da First Class. Pros íntimos é Fish Class. Só quem é da turma vai entender essa. Inclusive, se você faz parte dessa família chamada Fish Class, deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo porque não adianta as pessoas estarem assistindo esse vídeo aqui e saberem da experiência por mim, né? É mais legal saber por você que fez parte de tudo isso também. E eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu não podia deixar de compartilhar essas coisas com você aqui no nosso canal do YouTube e eu também não podia deixar de dizer o seguinte as vagas pra segunda turma da First Class estão abertas e se você quiser entender 100% do que é essa formação e de como ela pode te transformar daqui pra frente acesse o primeiro link na descrição. Sabe por quê? Só colocar as lentes ali de volta por causa do seguinte por enquanto, tá? Eu não sei quando você tá vendo esse vídeo mas por enquanto eu acredito que ainda tenho algumas bolsas de 50% disponíveis, tá? O que significa que você pode fazer essa formação pela metade do preço dela só que como eu explico no link lá embaixo essas bolsas são limitadas e é pra quem chegar primeiro, tá? Então depois nem adianta pedir isso e acabar, beleza? Mas de coração mesmo se você quiser conhecer reserve um tempinho assiste o vídeo onde eu explico o que é a formação e assiste também e lê todas as infos que tem lá na página e se você ficar com alguma dúvida você pode chamar a nossa equipe aqui na Brainstorming que a gente vai te ajudar vai explicar vai mostrar pra você o caminho das pedras pra você poder fazer parte aqui dessa turma, beleza? Mas de coração eu acho de verdade mesmo que não vai ter nenhuma outra turma como foi a turma fundadora porém eu diria que a turma 2 vem pra elevar ainda mais o nível da First Class então se a First já foi incrível pra turma fundadora a segunda turma da First não perde por esperar a gente tá preparando muitas novidades e muitas coisas surpreendentes pra quem fizer parte dessa segunda turma e eu espero que você possa estar com a gente nessa, beleza? Então se o seu objetivo é viver de audiovisual você precisa passar pela First Class não tem outro caminho tá? Vai por mim até tem outros caminhos mas eu diria que são caminhos mais tortuosos a First Class te leva lá numa linha reta muito mais rápido muito mais fácil tá bom? Espero que você possa fazer parte dessa turma 2 com a gente beleza? Dá uma lidinha nos comentários pra você ver o que a galera achou dessa turma fundadora e eu espero que você possa fazer parte disso com a gente no ano que vem beleza? Meu nome é Matheus Ferreira eu vou ficando por aqui um forte abraço e a gente se vê na First Class tchau! Tchau!